Ele é bilionário, palestrante, escritor e um empreendedor fora de série. Dono de algumas grandes marcas como Topper, Rainha, Taco Bell, Mundo Verde, Aloha, Wise Up. Sócio do Flávio Augusto, Ronaldo e mais recentemente de Neymar. Hoje nosso bate-papo é com Carlos Wieser de Martins. Estou aqui com o Carlos Wieser, obrigado por ter nos recebido. Carlos, nós vamos falar do nosso projeto que é o Turnaround, que fala sobre virada. Até me desculpa pela pronúncia, mas estou aqui treinando em inglês também, agora na Wise Up. Carlos, quais são as principais competências ou comportamentos para que as pessoas que estão nos assistindo, para que elas tenham uma virada radical de 180 graus na vida delas? Eu acredito, Edgar, que a primeira habilidade ou o primeiro passo é o desejo. Porque tudo, no fundo, no fundo, começa com o desejo. Se a pessoa não tiver aquela disposição de dar início a um processo de transformação, ninguém vai conseguir transformá-la. Então, o primeiro passo é o desejo. Porém, o desejo somente não é necessário. Ele precisa estar consciente que ele tem que alimentar a sua autoestima. E como que a pessoa faz essa alimentação da autoestima? Eu vou dar alguns exemplos para você e também para a nossa audiência. Cada pessoa vai se identificar melhor com algum tipo de alimento que vai fortalecer o seu interior. Pode ser através da leitura de bons livros, pode ser através de participação de eventos, pode ser através de assistir palestras, assistir vídeos, documentários. Ou seja, a pessoa pode se relacionar no network de pessoas bem-sucedidas. Então, cada um vai saber como é que ele vai ter essa capacidade de se alimentar. Então, a partir do momento que ele tem um desejo e ele está alimentando a autoestima, daí ele precisa analisar alguns aspectos. Se eu quero mudar a minha trajetória profissional, eu preciso pensar o seguinte, ou eu vou empreender ou eu vou mudar a minha qualificação para trabalhar para uma grande empresa. porque eu descobri que tem pessoas que elas nunca vão empreender. Elas sempre vão ser executivas, vão trabalhar, vão ou talvez para o governo, outra vez vão fazer um concurso público, ou vão trabalhar para uma multinacional e tudo bem. Eu acho que cada um tem a sua missão e a sua vocação. O que a pessoa precisa é descobrir se ele vai empreender ou se ele vai ser um executivo. Se ele vai empreender, daí ele tem que identificar uma área com a qual ele tem uma afinidade. De nada adianta eu abrir uma loja de modas se eu não me identifico com vestuário, com toda essa parte de acessórios. Ou seja, eu tenho que estar muito sintonizado e alinhado com aquele setor. Então, eu pessoalmente só entro em áreas para investimentos que eu tenho uma certa afinidade e também eu sinto que eu posso contribuir para o desenvolvimento daquela atividade. Então, se a pessoa tiver o desejo, se ela estiver alimentando a autoestima, se ela estiver com essa consciência, se ela vai empreender ou se ela vai trabalhar para uma grande empresa e ela daí se dedicar com paixão, ela vai vencer. Show! Tudo o que você fez, você fez com muita maestria. Então, a Wizard foi a maior empresa no segmento, que foi vendida por 2 bilhões. O Mundo Verde é hoje a referência no segmento também. Agora, com o novo projeto da Loja, mal começou e já está a milhão. Sucesso ou resultado positivo, ele deixa um caminho, uma trilha? As pessoas conseguem modelar isso? Como que seria no seu ponto de vista? Eu acredito que todas as pessoas querem ter sucesso, vitória, conquista e realização na vida. Poucos têm um modelo, têm um formato, têm um caminho de como se obter o sucesso. Eu, pessoalmente, após 30 anos de empreendedorismo, eu errei muito e acertei muito. Felizmente, tenho acertado mais do que errado. E esses erros e acertos, essa experiência foi o que me deu a bagagem para eu poder criar uma própria metodologia de crescimento, de expansão, de desenvolvimento de negócios em diferentes áreas. Então, sendo específico na sua pergunta, Edgar, eu respondo que sim. É necessário, é preciso ter uma metodologia, ter um sistema, ter uma dinâmica própria de como a pessoa analisa um negócio, como que ela desenvolve aquele negócio, como ela vai expandir aquele negócio, de forma que ela consiga já prever o resultado que vai ter depois de um, dois, três anos de trabalho. Que bacana. As pessoas, às vezes, têm ideias pré-concebidas sobre tudo que houve, porque não vivenciaram, não experimentaram. E um dos fatores das pessoas também de sucesso é o mindset expandido. Pelo menos ela está aberta a receber informação e depois fazer a sua reflexão. O que você fala sobre qual seria esse mindset das pessoas para que ela realmente aproveite essa oportunidade que o Brasil está vivendo num momento crítico? E talvez essa seria uma grande, ou é uma grande oportunidade para ela iniciar o negócio próprio. O que eu costumo dizer é que nós vivemos num país onde nós temos dois tipos de Brasil. Tem o Brasil da pobreza, da miséria, da desgraça, do sofrimento, do crime, corrupção, prostituição, malandragem. Tem esse Brasil? Não tem. Certamente que tem. Mas, paralelamente, tem o Brasil da riqueza, do crescimento, da prosperidade, da fortuna e, acima de tudo, do desenvolvimento. Tem esse Brasil? Não tem. Tem. Então, a pergunta é, em qual Brasil você vai querer viver? Ou da pobreza ou da riqueza? Ou da carência ou da abundância? E eu costumo palestrar e falar em entrevistas e as pessoas ficam surpresas. Mas, atualmente, com toda essa turbulência que o Brasil está enfrentando, que é o reflexo da crise política que também tem um impacto na economia. Nós temos, hoje, no país, 30 novos milionários por dia. É isso mesmo. Eu acho que você não sabia. Mas, hoje, nós vamos ter 30 novos milionários nesse país. Amanhã, mais 30. Depois da manhã, mais 30. No final do mês, vão ser mil novos milionários no Brasil. Isso não está acontecendo na Argentina, não está acontecendo no Chile, não está acontecendo no México ou em outros países da América Latina, mas está acontecendo no Brasil. E a pergunta é, mas como a gente não sabe dessas notícias? É porque, lamentavelmente, notícia boa não vende revistas, não vende jornal, não atrai audiência para a TV. As pessoas gostam de notícia ruim, tragédia, pessimismo. Isso atrai o público. Mas, não muda o fato que nós temos uma oportunidade muito grande de desenvolvimento. Então, qual que é a minha missão, o meu objetivo, diante dessa proposta que você fez de ter um mindset positivo? É orientar e, ao mesmo tempo, dar conhecimento às pessoas das oportunidades que nós temos no Brasil de fazer riqueza dentro do próprio país. sem a pessoa precisar ir para o Japão, ir para a América, ir para a Europa, ir para a Austrália. A pessoa pode até ir, que aí vai passear lá. Mas, aqui, nós temos condição de prosperar. E, para finalizar, Carlos, o que você deixaria de recado para quem quer realmente fazer um turnaround na sua vida, mudar, virar o jogo? O que seria essa mensagem que você deixaria para quem está nos assistindo? O que eu costumo dizer é o seguinte. Se você quer ter uma vida boa, ter a sua casinha, o seu carrinho, de vez em quando fazer uma viagenzinha, você deve trabalhar para uma boa empresa. Você vai ter um bom salarinho e vai ter um certo conforto na sua vida. Agora, se você quiser ser bem-sucedido, uma pessoa próspera, rica, milionária, daí você vai ter que empreender, ter o seu negócio próprio. Acontece que, hoje em dia, para ter um negócio próprio, as pessoas vão precisar investir muito, correr muito risco e com uma incerteza se o negócio vai prosperar ou não. Então, o que eu tenho feito? Seja mais cauteloso. Comece um negócio pequeno, mas com uma visão grande. Então, acompanhe nosso canal que nós vamos ter muitas novidades aí para vocês. Carlos, obrigado de coração. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Viva bem, viva. Aloha! Nosso parceiro é o negócio. E agora, as pessoas... ... ... ... ... ... ... Tchau.